Hoje começamos mais um encontro nosso nesse estudo na Sagrada Escritura, hoje nós temos o nosso quarto encontro sobre o Evangelho de Mateus, nós fizemos a introdução geral na primeira aula e começamos na segunda e terceira aulas, começamos a fazer o estudo dos trechos do Evangelho, hoje nós retomamos então no capítulo 20, Mateus capítulo 20 versículo 1 em diante, vamos pedir a Deus que nos ajude a estudar, compreender e escutar a Ele na sua palavra, pedimos Senhor que hoje a luz do Senhor esteja conosco, para que nós possamos nos alimentar com a sua palavra, então aí no capítulo 20 nós temos parábola dos operários da vinha, o Senhor emprega operários para a sua vinha em diversos momentos do dia e lhes paga a mesma quantia, essa é a síntese dessa parábola dos operários da vinha, trabalhar na vinha do Senhor é uma graça, uma primeira ideia importante, depois todos recebem a mesma recompensa que é a vida eterna, primeiros e últimos judeus e gregos são chamados a mesma graça, Jesus fala ali dos últimos e dos últimos e dos primeiros, então primeiros e últimos judeus e gregos são chamados a mesma graça há os que se dedicam a Deus a vida inteira e os que se voltam a Ele após um bom tempo ou ao final da própria vida os convertidos podem vir a servir a Deus com mais fervor, Deus tem um grau de graça reservado a cada um segundo seus misteriosos e livres desígnios, então nós vemos na parábola os elementos comuns todos trabalham na vinha, todos trabalham na vinha, todos recebem a recompensa, mas pode acontecer isso os convertidos podem vir a servir a Deus com mais fervor, Deus tem um grau de graça reservado a cada um segundo seus misteriosos e livres desígnios, ou seja, Deus Ele vai conduzir num caminho de santidade cada um de acordo com o plano que Ele tem para cada um, e aí nós podemos ter por exemplo uma pessoa com uma vida muito simples e muito comum e ser santo numa vida muito simples e muito comum assim como nós podemos ver uma pessoa que vive um caminho de santidade de uma maneira mais extraordinária talvez de uma maneira mais impactante, nós podemos lembrar uma pessoa por exemplo casada que vive a sua fé e um caminho de santidade nas coisas comuns do trabalho, da vida familiar e ali o relacionamento conjugal o cuidado com os filhos, podemos lembrar a vida de um grande São Paulo que foi o grande evangelizador Deus tem um caminho para cada um, e é necessário que nós então percebamos qual é o caminho que o Senhor tem para nós então uma parábola, essa parábola dos operários da vinha, é uma parábola com muitos significados, muito interessante logo depois dessa parábola dos operários da vinha, lá no versículo 17 nós temos o terceiro anúncio da paixão então eis que subimos a Jerusalém, o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e escribas eles o condenarão a morte, o entregarão aos pagãos para ser exposto a suas zombarias açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará então essa entrega de amor que Jesus vai realizar, vai desembocar na ressurreição então a entrega de amor de Jesus não é uma derrota é a vitória do amor de Deus que vai desembocar na ressurreição e a plenitude da vida de Deus para todas as criaturas sobretudo para nós, homens e mulheres logo depois vem os pedidos dos filhos de Zebedeu no versículo 20 Tiago e João os filhos de Zebedeu querem os primeiros lugares no reino mas o que importa não é o primeiro lugar o que importa é beber o cálice do Senhor isso é que é importante beber o cálice do Senhor eles pedem o Senhor nos primeiros lugares Jesus pergunta não sabeis o que pedis podeis beber o cálice que eu devo beber? isso é que realmente é necessário beber o cálice do Senhor pelo serviço, o espírito de serviço pela humildade pelo sacrifício da própria vida e pelo amor crucificado porque assim é a vida de Jesus beber o cálice do Senhor é comungar naquilo que Jesus vive compartilhar aquilo que Jesus vive então beber o cálice do Senhor é como o Senhor servir na humildade no sacrifício da própria vida se unindo a Jesus crucificado quem quiser ser o primeiro deve ser o último e o que serve a todos ser o último e aquele que serve a todos logo depois dois cegos no versículo 29 dois cegos vão até o Senhor e suplicam ao Senhor o Senhor se comove o Senhor os toca e os cura e o interessante é que qual é o grande o grande fruto disso eles vão dizer Senhor que nossos olhos se abram Jesus cheio de compaixão tocou-lhes os olhos instantemente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo é uma imagem muito interessante eram cegos e estavam parados agora eles enxergam e seguem a Jesus né eles agora enxergam e seguem a Jesus logo depois temos o versículo melhor o capítulo 21 o capítulo 21 começa com a entrada de Jesus em Jerusalém Jesus Jesus entra em Jerusalém montado em um burrinho ele vem humilde e o povo o recebe como rei o filho de Davi mas o seu reino não é daqui o seu reino não é daqui então Jesus ele entra em Jerusalém montado no burrinho que vai realizar a profecia de Zacarias 9 e Jesus entra como um rei que é humilde ele vem humilde e o povo recebe como rei o filho de Davi e o povo o aclama a si mesmo né osana o filho de Davi bendito seja aquele que vem em nome do Senhor mas o reino de Jesus não é daqui o seu reino não é do poder o seu reino é do serviço o seu reino é entregar a vida logo depois Jesus expulsa os vendilhões do templo no versículo 12 em diante Jesus expulsa os vendedores do templo pois o templo é casa de oração o templo é casa de oração não é lugar de negócios e não é lugar onde nós buscamos interesses nossos de qualquer tipo o templo é o lugar de oração e de recordar quais são os interesses de Deus e as orientações de Deus para a nossa vida depois a figueira amaldiçoada Jesus seca a figueira estéreo Jesus se aproxima de uma figueira para colher frutos não tem frutos aquela figueira é estéreo a imagem da esterilidade que aqui vai ser aplicada ao povo de Israel que não produziu os frutos que Deus esperava essa figueira é estéreo que também pode ser a humanidade inteira no pecado e essa figueira estéreo que hoje pode ser também a nossa vida que não produz os frutos esperados pelo Senhor Jesus seca a figueira estéreo o povo não deu os frutos de santidade que Deus esperava tudo o que se pedir com fé será concedido por Deus Jesus nesse contexto ele vai dizer isso se tiver de fé e não hesitar diz não só fareis o que foi feito a esta figueira mas ainda se disserdes a esta montanha levanta-te atira-te ao mar isso se fará tudo o que pedides com fé na oração vós alcançareis uma oração com fé é capaz de conseguir de Deus verdadeiros prodígios então a importância da oração e da súplica insistente e confiante ao Senhor seja qual forem as necessidades depois no versículo 23 Jesus é questionado sobre a sua autoridade com que direito fazes isto quem te deu esta autoridade os sacerdotes e anciãos questionam o Senhor questionam a autoridade de Jesus não com o desejo de conhecer quem é Jesus eles perguntam com que direito fazes isto quem te deu esta autoridade estão perguntando sobre Jesus mas não querem conhecer Jesus questionam a autoridade de Jesus não com o desejo de conhecê-lo mas como um desafio eles querem simplesmente desafiar Jesus eles não são sinceros e Jesus então não lhes responde porque não querem ouvir depois a parábola dos também a parábola dos dois filhos bom antes ainda um outro comentário sobre João Batista porque Jesus pergunta e quem era João Batista para vocês eles não querem dar a resposta João Batista veio e não creram para se converterem veio Jesus e endureceram o coração são como o filho que diz que vai obedecer ao pai mas não o faz assim são os judeus vem João Batista com autoridade e eles não creem naquilo que ele diz vem Jesus mas também não creem então eles são como o filho que diz que vai obedecer o pai porque eles receberam a lei a aliança o povo de Israel disse nós obedeceremos ao senhor é o filho que diz que vai obedecer o pai mas não obedece os pecadores creem em Jesus e se arrependem são como o filho rebelde que o pai diz vai trabalhar ele diz não vou mas depois acaba fazendo o que o pai quer é a parábola dos dois filhos no versículo 28 em diante depois a parábola dos lavradores homicidas os vinhateiros homicidas são os que recebem o dom de Deus eles recebem lá do dono da vinha a responsabilidade de cuidar cultivar a vinha os vinhateiros homicidas são os que recebem o dom de Deus a palavra de Deus a sua aliança mas rejeitam o Senhor e não dão frutos o evangelho então rejeitado agora pelos judeus será oferecido aos pagãos por isso Jesus ele vai dizer que por isso será tirado de vós versículo 43 por isso vos digo será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele então o evangelho vai ser oferecido vai ser oferecido aos pagãos que vão dar frutos de santidade depois entramos no capítulo 22 que abre com a parábola da festa das bodas e lá o senhor o patrão ele mandou preparar a festa de casamento do seu filho enviou servos para chamar os convidados mas eles não quiseram vir não quiseram vir Deus como a sabedoria é a imagem da sabedoria no antigo testamento nos livros sapienciais aparece a imagem da sabedoria que prepara um banquete e que ofereceu o banquete da sabedoria para todos Deus como a sabedoria prepara um banquete e chama os convidados mas desprezam o dom oferecido outros são convidados bons e maus mas devem corresponder ao chamado dignamente então primeiro os primeiros escolhidos mas não aceitam o convite não querem o banquete da sabedoria o banquete da vida o banquete do evangelho que agora Jesus está oferecendo não querem o banquete outros então são convidados os empregados saem pelas ruas escolhendo chamando bons e maus a todos porém devem responder ao chamado dignamente devem entrar na festa com a veste de festa é necessário responder a Deus dignamente com uma verdadeira fé com verdadeira obediência a sua palavra com verdadeiro arrependimento dos pecados com verdadeira conversão logo depois vem o imposto do imperador e eles vem questionar Jesus tentando pegar Jesus em alguma palavra e eles vão perguntar é permitido ou não pagar o imposto a César e aí depois Jesus dá aquela resposta famosa que nós conhecemos dai a César o que é de César a Deus o que é de Deus então aqui um princípio muito importante que Jesus nos dá dar a César o que é de César a Deus o que é de Deus reconhecer as autoridades da sociedade reconhecer a autoridade divina nós precisamos reconhecer e respeitar as autoridades legítimas na sociedade mas sobretudo nós precisamos dar a Deus a obediência da nossa fé e o nosso amor a justiça na relação com os homens e com Deus dar a César o que é de César a justiça na relação entre os homens e na sociedade dar a Deus o que é de Deus a justiça com Deus a uns aos homens o respeito a Deus a adoração aos homens damos aquilo que é justo e o respeito a Deus nós damos a adoração porque ele é Deus e Senhor e Deus é digno disso depois os Saduceus vão questionar Jesus no versículo 23 sobre como será a ressurreição os Saduceus querem convencer de Jesus convencer Jesus de que não é possível a ressurreição eles não compreendem que a vida futura é de outra ordem eles utilizando a lei do Levirato em que se um homem casa e morre sem ter filhos o seu irmão o seu irmão mais velho casa com a sua esposa para gerar filho para ele para que ele tenha uma posteridade e eles falam diversos irmãos casaram com a mesma mulher vai vir a ressurreição ela será a mulher de quem se casou com todos os irmãos eles não compreendem eles não compreendem que a vida futura a vida no céu é de outra ordem lá haverá uma perfeição de vida que mudará todas as nossas relações teremos a mesma atividade mesma atividade dos anjos no céu será uma outra realidade nós não sabemos ainda não chegamos de lá lá no céu nós teremos outro tipo de relacionamento outro tipo de vida uma outra plenitude de vida a nossa vida e a nossa atividade será como a dos anjos no céu uma glória que nos espera a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos alguém questiona lá a Jesus sabendo os fariseus que Jesus reduziram ao silêncio os saduceus reuniram-se e um doutor da lei fez uma pergunta mestre qual é o maior mandamento a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo Jesus é o filho de Davi mas sobretudo Jesus ele é Deus e Senhor é o trecho dos versículos 41 a 46 Jesus Jesus é filho de Davi enquanto homem mas sobretudo ele é filho de Deus e Senhor se Davi o chama Senhor como ele é seu filho Jesus afirma ele é o filho de Deus ele é o Senhor entramos no capítulo 23 que começa com acusações contra os escribas e fariseus Jesus denuncia a hipocrisia e a vaidade dos escribas e fariseus Jesus denuncia a hipocrisia e a vaidade dos escribas e fariseus que muitas vezes utilizavam as ações religiosas para uma projeção pessoal por vaidade e não em busca da glória de Deus eles dizem e não fazem diz Jesus realizam suas obras para serem admirados pelos homens cultuam ao Deus cultuam não a Deus mas a si mesmos então são diversas digamos diversas queixas que Jesus vai fazendo ali dizem e não fazem realizam suas obras para serem admirados pelos homens cultuam não a Deus mas a si mesmos com o seu legalismo feito de observância externa não favorecem o conhecimento de Deus e a entrada no reino dos céus o seu legalismo basta cumprir a lei externamente o seu legalismo feito de observância externa simplesmente externamente cumprir as ações dos preceitos essa atitude não favorece o conhecimento de Deus e a entrada no reino dos céus por uma entrega confiante no Senhor eles perderam o espírito da lei que é piedade humildade gratidão a Deus se não se arrependerem será grande o castigo então todo esse capítulo 23 traz essas palavras de Jesus diversas denúncias de Jesus que não são simplesmente denúncias no sentido de condenação mas são denúncias no sentido de alertar e chamar a conversão a conscientizar-se daquilo que eles estão fazendo de maneira errada no último trechinho do capítulo 23 que são os versículos 37 a 39 lamentação por Jerusalém 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 que matas os profetas apedrejas aqueles que te são enviados quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas e tu não quiseste vossa casa vos é deixada deserta já não me vereis de hoje em diante até que digais bendito seja aquele que vem em nome do Senhor é necessário se arrepender porque se não será grande o castigo vai dizer o Senhor capítulo 24 do evangelho de Mateus aqui nesse capítulo 24 como nós já vimos nós temos o quinto sermão do evangelho de Mateus o primeiro sermão da montanha depois temos o sermão missionário depois o sermão das parábolas depois o sermão comunitário e agora o sermão escatológico que fala dos últimos acontecimentos e acontecimentos futuros em geral Jesus vai trazendo diversas temáticas vai se referindo a diversos acontecimentos futuros começa o sermão escatológico o Senhor fala de acontecimentos futuros ao longo da história e ao fim da história então aqui são duas perspectivas diferentes acontecimentos futuros alguns que vão acontecer ao longo da história como Jesus se refere um pouco a destruição de Jerusalém mas também Jesus fala de acontecimentos futuros que se realizarão no final da história o juízo o julgamento final sempre com a perspectiva de um juízo de Deus que julga castiga e salva o juízo de Deus é assim é um juízo em que Deus ele julga castiga mas sempre deseja levar a salvação até que é claro no dia do juízo final será o juízo onde o Senhor vai retribuir a cada um aquilo que mereceu mas aqueles acontecimentos que virão ao longo da história que ainda não fazem parte do final dos tempos ali quando acontecem as tribulações os castigos de Deus vamos dizer assim é porque Deus quer levar a conversão e a salvação alguém se refere a beleza do templo Jesus diz não ficará pedra sobre pedra porque ninguém se converte haverá guerras fome perseguições traições nos momentos difíceis falsos profetas esfriamento na fé de muitos o crescimento da iniquidade haverão tempos difíceis de grandes provações Jerusalém e a Judéia passarão por muitas tribulações na invasão romana houve uma revolução dos judeus o Roma enviou um grande exército para reprimir a revolução o fato é que foi um massacre milhares e milhares e milhares de judeus morreram muitas tribulações falsos profetas farão prodígios para enganar e seduzir com perigo até para os fiéis falsos profetas que farão prodígios querendo seduzir as pessoas para falsas doutrinas a vinda de jesus no último dia será muito evidente ele virá em sua glória e julgará todos quando virá o senhor a pergunta que é feita o que importa não é quando mas como estaremos a sua vinda então essa sempre é a questão quando virá o senhor sempre há a curiosidade disso quando virá o senhor quando será o dia do juízo a grande questão a grande pergunta não é quando virá o senhor a grande pergunta é como nós estaremos quando o senhor vier então o que importa é como estaremos a sua vinda é preciso vigiar ser fiel ter a alma pronta para o senhor feliz aquele que for encontrado realizando o que o senhor ordenou e confiou é o finalzinho do capítulo aí no capítulo 24 versículo 45 quem é o servo prudente que o senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes alimento no momento oportuno bem-aventurado servo a quem o senhor encontrar procedendo assim é necessário vigiar é necessário preparar-se para o encontro último e definitivo com o senhor no dia do juízo feliz aquele que for encontrado realizando o que o senhor ordenou e confiou ou seja se nós vivemos cumprindo o que o senhor nos ordenou assumindo a responsabilidade que o senhor nos confiou então o juízo do senhor para nós será favorável continuando continuando ainda todo todo essa essa ideia dos acontecimentos futuros no capítulo 25 abrimos o capítulo com a parábola das dez virgens as cinco virgens prudentes e as cinco imprudentes a parábola das dez virgens reafirma a necessidade de vigiar porque não sabemos quando será a vinda do senhor não sabemos se viveremos mais dez anos ou mais duas horas a parábola das dez virgens reafirma a necessidade de vigiar mas não de um modo estático passivo não é ficar esperando Deus passivamente ali sentados e sim nós precisamos vigiar amadurecendo na caridade o suficiente para entrar na festa de núpcias do senhor então as dez virgens cinco prudentes cinco imprudentes o noivo demora o óleo de cinco delas era pouco e acabou a lâmpada apagou o óleo das outras era mais abundante o noivo demorou mas a lâmpada não apagou o que que é isso umas tem óleo suficiente outras não tem óleo suficiente é porque alguns amadurecem na caridade estão preparados para o encontro com o senhor quem não amadurece na caridade não está preparado para encontrar o senhor então essa vigilância que nós precisamos ter que o senhor exorta no evangelho não é um ficar esperando aqui de braços cruzados mas é uma vigilância muito digamos assim muito ativa porque é no cotidiano amadurecer na caridade para encontrar o senhor depois a parábola dos talentos que também é tão conhecida nessa parábola o senhor nos ensina que ele ele quer que nós demos muitos muitos frutos o senhor nos chama para dar muitos frutos recebemos a sua graça recebemos o perdão dos pecados recebemos tantas qualidades humanas recebemos dons espirituais qual fruto que nós estamos dando qual fruto que nós precisamos dar o senhor espera frutos de santidade obediência a ele comunhão serviço às pessoas o senhor espera esses frutos o senhor nos deu tantas graças os talentos temos que dar esses frutos temos que render esses talentos toda graça que o senhor nos deu precisa render santidade obediência comunhão serviço às pessoas que são atitudes importantes na vida cristã no versículo 31 jesus fala do juízo final em que o senhor vai colocar uns à sua esquerda e outros à sua direita e sabemos qual é o critério do juízo o critério do julgamento será a caridade no dia do juízo seremos julgados pela caridade e pela misericórdia com os sofredores e necessitados o que fizermos a eles é ao senhor que nós fazemos é aqui que o senhor vai dizer eu estava com fome me destes de comer estava com sede me destes de beber eu estava nu e me vestistes eu estava doente preso e me visitastes aquilo que nós fazemos a um de nossos irmãos fazemos ao próprio senhor e é pela caridade que nós seremos julgados o capítulo 26 agora abre todo o trecho que vai falar da paixão morte e ressurreição de jesus nós tínhamos visto na introdução geral do evangelho que nós temos cinco partes importantes no evangelho de mateus que giram em torno dos cinco sermões então cinco partes onde nós temos um trecho narrativo com um sermão mas além dessas cinco partes em torno dos cinco sermões nós temos a parte inicial da infância de jesus e temos no final a parte da paixão e ressurreição de jesus de maneira que então o evangelho de mateus tem sete partes ao todo que é um número simbólico importante então capítulo 26 começa todo esse trecho da paixão e ressurreição entramos no momento da paixão e morte do senhor as autoridades decidem matar jesus uma mulher unge jesus com um óleo muito precioso é uma preparação para sua sepultura judas combina trinta moedas de prata para entregar jesus acontecem os preparativos para a páscoa com os discípulos e o anúncio da traição de judas depois vai acontecer a instituição da eucaristia o sacramento do seu corpo crucificado e do seu sangue derramado jesus ele vai dizer que é o seu corpo e seu sangue tomar e comer versículo 26 tomar e comer isto é meu corpo depois bebei dele todos porque isto é meu sangue o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados a eucaristia o sacramento do seu corpo crucificado e ressuscitado o sacramento do seu sangue derramado é o sacrifício da nova aliança jesus prediz a negação de pedro jesus está depois em oração no jetizemane então lá no versículo 30 jesus prediz a negação de pedro pedro diz mesmo que seja necessário morrer contigo não te negarei mas vai acabar negando o senhor depois jesus vai para o orto das oliveiras e ali jesus tem esse grande momento de agonia jesus está em oração no jetizemane vem a tentação o medo e por fim entrega a vontade do pai jesus avisa é necessário vigiar e orar pois a carne é fraca recomendação sempre atual temos que vigiar orar pois a temos fraqueza humana judas vem com os soldados e entrega o senhor com um beijo um dos apóstolos reage combate os soldados mas jesus afirma a necessidade de entregar-se é necessário que venha a cruz é necessário que venha a cruz jesus é conduzido ao sinédrio e é acusado falsamente ele afirma ser o filho de deus que virá julgar com autoridade divina e por isso é condenado pedro nega o senhor três vezes canta o galo ele se arrepende e chora amargamente chora amargamente então saiu a síntese dos acontecimentos nesse capítulo 26 capítulo 27 jesus é conduzido a pilatos assim abre o capítulo 27 jesus é levado a pilatos juda se arrepende de ter traído jesus devolve o dinheiro mas se enforca não se abandona a misericórdia do senhor pilatos fica impressionado com o silêncio a mansidão e a dignidade de jesus ele tenta ele tenta soltar ele tenta soltar o senhor propondo uma escolha entre jesus e barrabás mas o povo escolhe barrabás e pede a crucificação de jesus pilatos lava as mãos e entrega jesus para ser flagelado e crucificado a coroação de espinhos zombam daquele que é o verdadeiro rei simão de sirene é obrigado a carregar a cruz de jesus dão a jesus vinho com fé mas ele não bebe pois deve viver a paixão com plena consciência e aqui nessa altura jesus ele já está crucificado jesus já está crucificado jesus ele não bebe o vinho com fé porque esse vinho com fé tirava um pouco a consciência da pessoa jesus precisa viver a paixão com plena consciência porque com a sua vontade humana e divina está unido ao pai tem que estar plenamente consciente para fazer a sua entrega para viver a sua entrega viver o sacrifício repartem as suas vestes dois ladrões são crucificados a seu lado e jesus é zombado e ultrajado como o justo de sabedoria capítulo 2 é perseguido pelos ímpios lá em sabedoria capítulo 2 os ímpios perseguem o justo e dizem ah ele diz que é filho de deus que deus o ama então vamos prová-lo para ver se ele é bom se deus vai salvá-lo realmente tudo aquilo que dizem lá os ímpios contra o justo em sabedoria capítulo 2 é o que eles fazem aqui com jesus para mostrar que jesus é o verdadeiro justo há uma grande escuridão de meio dia até as três horas da tarde jesus grita meu deus e meu deus porque me abandonaste deu um grande grito e expirou o véu do templo se rasgou em dois a terra tremeu as rochas se partiram muitos ressuscitaram o cinturião romano reconheceu que jesus era o filho de deus interessante né reconheceu que jesus era o filho de deus jose de arimateia pediu o corpo de jesus e o sepultou numa sepultura nova os soldados foram vigiar o sepulcro para que o corpo não fosse retirado e os discípulos não simulassem a ressurreição porque recordaram jesus dizia que ia ressuscitar agora só falta roubarem o corpo dele os discípulos e dizerem que ele ressuscitou de verdade então os soldados ficam lá tomando conta do sepulcro e entramos então no capítulo 28 último capítulo do evangelho de mateus o momento da ressurreição no domingo cedo maria madalena é outra maria foram ao sepulcro a terra tremeu diz o evangelho a terra tremeu a sepultura se abriu o anjo lhes disse que o senhor tinha ressuscitado os soldados ficaram com medo e as mulheres foram cheias de alegria falar com os discípulos interessante essa diferença de reações os soldados diante da ressurreição ficaram com medo as mulheres saíram cheias de alegria para anunciar que jesus estava vivo jesus as envia a anunciar a boa nova as autoridades inventam que o corpo de jesus foi roubado os discípulos encontram jesus ressuscitado na galiléia e aí já no finalzinho do evangelho o senhor ele vai enviar os seus discípulos em missão jesus os envia com autoridade para ensinar batizar fazer discípulos de todos os povos e promete que estará com eles todos os dias até o fim do mundo é o finalzinho do evangelho mateus 28 versículo 16 os discípulos foram para a galiléia para a montanha que jesus lhes tinha designado quando o viram adoraram no entretanto alguns hesitavam ainda mas jesus aproximando-se lhes disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e depois e ensinai a todas as nações batizando-as em nome do pai do filho e do espírito santo ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo assim termina o evangelho de mateus como nós víamos lá na na primeira aula no evangelho de mateus nós temos ali tantas ideias né mas nós temos aqui no final do evangelho de mateus essa ideia importantíssima jesus está com a sua igreja porque a igreja é o seu corpo eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo a vida cristã como jesus fala no sermão da montanha a vida cristã com toda a proposta de santidade não é um desafio fácil não é um desafio pequeno depois a missão dos discípulos no sermão missionário não é um desafio pequeno depois o mistério do reino dos céus que jesus descreve no sermão das parábolas o mistério do reino que exige de nós vigilância entrega não é um caminho fácil depois o sermão comunitário em que o senhor ele nos propõe um caminho de caridade perdão serviço humildade correção fraterna também não é um caminho simples embora seja um caminho maravilhoso de deus e depois no sermão escatológico o senhor propõe os últimos acontecimentos a necessidade da vigilância a conversão contínua porque temos que preparar purificar o coração para o encontro com o senhor ou seja tudo aquilo que jesus vai apresentando ao longo do evangelho são desafios divinos a nós por isso o senhor termina com essa afirmação eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo para que nós sejamos santos missionários para que nós sejamos decididos pelo reino para que nós sejamos verdadeiros irmãos uns dos outros na comunidade cristã para que nós sejamos vigilantes para encontrar o senhor terminamos assim então nesse nosso encontro de hoje terminamos o estudo do evangelho de mateus então em quatro encontros fizemos esse estudo que pega as ideias principais como já dizia outro dia é importante pegar os conteúdos que nós fomos tratando pegar o evangelho e folhear o evangelho pegar os conteúdos é necessário depois fazer esse estudo também em casa em outro momento com mais tempo ruminar aí a palavra para que o evangelho também produza frutos em nossa vida que nossa senhora que sempre acolheu a palavra do senhor no seu coração nos ajude através desse estudo e da meditação do evangelho de mateus nos ajude a ser verdadeiros discípulos do senhor que nossa senhora intercida por nós ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém mater dolorosa de jerusalém rogai por nós em nome do pai e do filho e do espírito santo amém Obrigado.